Adore comigo, és adorado entre nós Tão desejado aqui E nada se comparará Mas nada se comparará Com a glória que há de vir Eu não sou daqui Pra casa voltarei Ele vem me buscar E com ele eu irei Eu não sou daqui Pra casa voltarei Ele vem me buscar E com ele eu irei